O médico Adenilson Nimes Silva é o novo secretário de saúde de Uberlândia. A nomeação foi feita pelo prefeito Odelmo Leão na tarde de hoje em solenidade no auditório do Centro Administrativo Municipal. Nós achamos que a população de Uberlândia precisa de uma atenção, precisa de várias ações no sentido de melhorar o atendimento das pessoas, das pessoas que hoje estão nos corredores, que aguardam exames. Então a missão que o prefeito nos deu, sem dúvida, é a missão extremamente importante de diminuir o sofrimento dessas pessoas. Nós temos muito o que fazer por essas pessoas e nós temos certeza que com a ajuda do Ministério Público do Controle Social da Universidade Federal de Uberlândia, da EBSER, e também do Hospital Municipal, nós vamos conseguir diminuir e tratar bem as pessoas de Uberlândia. A missão do novo secretário é de continuar promovendo e ampliando o acesso no atendimento à saúde para a população de Uberlândia. O prefeito Odelmo Leão afirma que o setor de saúde sempre esteve dentre as prioridades de sua administração, mas que recursos são necessários para seguir avançando. É uma capacidade técnica pela experiência que ele tem, vocês viram o currículo dele, e nós temos que avançar. Apesar dos desafios da saúde pública no Brasil, eu mostrei alguns passos para vocês ali, município a cada momento perdendo a arrecadação, e aumentando a responsabilidade sobre os municípios. Agora, a saúde é tripartida, é município, estado e união. Essa será a segunda passagem de Adenilson pela pasta. Ele foi secretário adjunto de saúde entre 2006 e 2012, e assume a vaga deixada por Cláuber Lourenço. O novo secretário de saúde destaca a importância das parcerias para alcançar os objetivos. Acho que nós precisamos muito do hospital do câncer, que está dentro do hospital de clínicas. Nós temos um tempo aumentado de espera dos pacientes para iniciarem o tratamento. Esse tempo deve ser reduzido. Nós temos lista de espera de pacientes aguardando exames que estão em tratamento oncológico. Isso tudo nós faremos em parceria com os prestadores. E o hospital de clínicas da Universidade Federal de Berlândia é o maior prestador de Berlândia.